Música Bem-vindo ao Aeroporto Internacional de Orlando Sanford. Somos conhecidos como SFB. Simples, fáceis, bem melhores. Com localização exclusiva a 25 minutos de carro de Orlando, SFB fica pertíssimo de praias ensolaradas e atrações de primeira, sendo assim o portal de entrada para centenas de milhares de visitantes anuais à Flórida Central. O espaçoso complexo de terminais do aeroporto é moderno, compacto e acomoda bem famílias, também oferecendo conexão Wi-Fi de graça por toda a parte. Passageiros dispõem de uma atmosfera leve e agradável, onde filas e movimentos são mínimos. Nossa pista de aterrissagem de quase 3 mil metros e uma excelente equipe de técnicos aeroportuários auxiliam numa tranquila chegada de aeronaves. As pontes de desembarque protegem os passageiros, enquanto que a bagagem é retirada da aeronave e transportada à esteira na área de bagagem, em questão de minutos. O reabastecimento e serviço da aeronave são feitos rapidamente e, com isso, os voos podem decolar pontualmente. O Aeroporto Internacional de Orlando Sanford tem dois terminais, o Terminal A para voos internacionais e o Terminal B para voos nacionais. Passageiros Internacionais dispõem de um serviço de imigração rápido e eficaz que é feito em uma sala com 28 guichês. É feito, então, o controle de passaporte, são tiradas impressões digitais e uma foto para questões de segurança. Os passageiros retiram as malas somente uma vez, diferindo de alguns outros aeroportos. E depois de passarem pela alfândega, visitantes estão a poucos passos da ensolarada Flórida e de começarem suas férias. Diretamente no outro lado da rua, conectado por um caminho coberto, está o Centro de Boas-Vindas ao Visitante Internacional. Aqui, passageiros podem entrar em contato com sua agência ou operadora de viagem antes de buscarem seu carro alugado ou de seguirem em ônibus que os levem a seus hotéis. Passageiros chegando em voos domésticos podem dirigir-se diretamente à área de retirada de bagagem, sendo bem provável que esta já esteja disponível por causa da proximidade da aeronave estacionada à área de bagagem. Visitantes também dispõem de um guichê de informações oferecendo guias de alojamento e de transporte. A maioria das companhias que aluga carros se localiza no aeroporto, possibilitando a passageiros uma rápida transição da aeronave para seu carro alugado. Visitantes que têm seu próprio carro podem estacionar na garagem anexa ou nos lotes juntos ao terminal. E têm fácil acesso a transporte terrestre, como ônibus ou táxis. Várias autoestradas levam ao Aeroporto Internacional Orlando Sanford. É fácil e rápido chegar a seu destino, seja ele na costa leste da Flórida ou na área central de atrações em Orlando. As estradas são muito bem mantidas e você realmente pode simplesmente seguir as placas até chegar a seu destino. Quando sua viagem do sonho chega ao fim, passageiros internacionais voltando para casa dispõem de guichês especiais onde uma grande equipe de simpáticos e bem treinados agentes agiliza o processo de check-in. Praticamente não há filas longas e o processo de passar pela segurança é igualmente rápido. Assim que terminam de passar pela área de segurança, passageiros internacionais podem relaxar no setor de embarque. Podem escolher entre várias opções de lanches, tomar drinks, comprar livros, jornais e outros produtos e também fazer compras de última hora no maior duty-free shop da Flórida. Vários passageiros optam por pagar uma taxa extra para entrarem e desfrutarem da Royal Palm Lounge, uma área mais confortável, onde famílias podem usufruir de TV a cabo, filmes e os mais modernos videogames. Há também uma sala mais tranquila para leitura e uma sala de brinquedos para crianças pequenas. Refrigerante, chá, café e pequenos lanches são oferecidos de graça e acompanhando a taxa extra ao Royal Palm Lounge, adultos recebem duas cervejas ou duas taças de vinho grátis. Passageiros embarcando em voos domésticos se dirigem a seus próprios guichês para fazer o check-in e logo após podem seguir a sua exclusiva área de embarque, onde podem esperar confortavelmente, usufruindo de várias opções de comes e bebes e ainda comprar algo que lhes possa faltar antes de viajarem. Deste ponto de vista, o Aeroporto Internacional Orlando Sanford realmente se destaca, ressoa com os viajantes pelos motivos certos. Um local moderno que promete menores filas, menos tempo em trânsito interno e mais tempo se divertindo. Não contando com o fato de estar tão perto das praias de Daytona, Millsverna e Coco, e perto dos melhores parques temáticos do mundo. Nós somos SFB e uma vez que você viaje conosco, estará de acordo. Nós somos realmente simples, fáceis, bem melhores.